Música Faz o sinal da cruz e vai autorizar o início de partida aqui no estádio do Alto da Glória Com saída de bola que pertence a equipe do Curitiba Apita Paulo César de Oliveira, bola rolando Mais uma partida, mais um clássico para você acompanhar no canal PXC Curitiba E Atlético pelo Campeonato Brasileiro Só que daí bobeou na sequência do lance e finalmente saiu jogando Recuperou o Atlético, vai tentar chegar no campo de ataque, bateu Watson descendeu, o goleiro Watson Bastos Descanteio para Paulo Bayer, outra chance do Atlético Colocar bola alta na grande era do Curitiba, 0 a 0 o placar aqui no Alto da Glória Campeonato Brasileiro 2009 Paulo Bayer bateu, tentou no primeiro ponto, teve um desvio Gol contra Gol Ariel contra No lance anterior ele quase fez, jogou a bola para escanteio Agora na cobrança do escanteio ele desviou de cabeça, colocou no fundo da rede O artilheiro do time do Curitiba faz contra, 16 minutos Primeiro tempo de jogo, veja de volta Paulo Bayer bate A bola vai desvia na cabeça do Ariel, vai pela linha do gol, passando para o meio da rede O Atlético sai na frente, 1 para o Atlético, 0 para o Curitiba Ele ameaçou na primeira e na segunda e conseguiu colocar para dentro do seu próprio gol Aí não tinha defesa mais para o Edson Bastos, essa casquinha aí tira qualquer possibilidade A bola desvia o rumo, sobe um pouco mais Marcos Aurélio, técnico nefranco, chamou Marcos Aurélio agora O cara está começando a dar algumas instruções para ele, não quer nem esperar E lá vai o Marcelinho, tem um perigo, vai chegando o Curitiba, tentando a grande era Ariel Gol Do Curitiba, Ariel Ele marcou contra E foi buscar e volta lá na frente no ataque do Curitiba Na jogada do Marcelinho que veio da esquerda Ariel não Gol, é bom, atacante, coxa argentino 37, a camisa dele, 18 minutos passados, 2 minutos depois do gol do Atlético Você vê aí o cruzamento do Marcelinho Ele chega nas costas do zagueiro E fulindo o goleiro galato, tudo igual No alto da clara, agora Curitiba, 1, Atlético É mais uma vez o protagonista, né? Primeiro gol do Atlético, Paulo Baier Fez a cobrança do escanteio, resultou no gol contra desse que você vê aí E agora o Marcelinho, protagonista do Curitiba Cede, né? Concede o passe Cobrança agora vem da esquerda Carlinhos Paraíba Focou o escanteio na grande era De cabeça Já tocou o Jesse Pela linha de fundo Tiro de meta PFC 100% Futebol Vai ser autorizado o time puxa Anjo Neckin se define Foi pra perna direita Bateu Toca Agora no travessão Volta agora pro Valência De cabeça ele tira Bora desejada Vai pela linha de lado Arremesso lateral PFC 100% Futebol A Pita Paulo César Oliveira Começa a etapa final de partida No alto da glória Um para o Curitiba Um para o Atlético Clássico Atletiva Vai tentar chegar na frente O Marcelo Gabriel Chega a marcação Passou no meio Levou no meio ali do Alexandre Vem cartão vermelho direto pra ele Não tinha outra coisa a fazer não É o árbitro apesar da distância Não teve a menor dúvida A entrada E o cartão vermelho saindo aí Ele já tentou argumentar Mas não tem explicação Olha só Não tem Entrou de maneira imprudente Colocou em risco Vem e vem com tudo É, não tem outro jeito Vermelho é merecido Estou suportando Alexandro número 6 O Atlético O Atlético fica com o jogador a menos A 15 minutos Do segundo tempo de partida Arthur chamava a atenção dos jogadores Agora pitou Marcelinho do Paraíba Levantou Colocou no meio Tentou de cabeça E defendeu Galato Na cabeçada Do Dirceu O Galato Foi buscar no ângulo Nessa bola Colocando o pedalingo de fundo Veja só É uma defesa importantíssima Espetacular A bola vem caindo A bola sem peso Ele chega lá em braço Lá em cima Toca e faz a defesaça Voltou pro Carlinhos Paraíba Cruzamento Tentou na grande era Rafael Miranda A bola de perna Grande por fora Assustou a torcida Na chegada do Ariel Olha só Quando o Rafael Miranda chega O Ariel vem por trás Toca na bola de perna Esquerda Colocando a rede por fora Deu até pra algumas Impressão Que teria sido o gol Vai bater de cara A direita Levantou Já na grande era Primeiro pau Nem tirou de cabeça Voltou pro Marcos Aurélio De novo Pra novo levantamento Agora tentou Tentou o Dirceu O Pedro Quem Tentou amendar Jair com uma cara E levantou Gente BOL BOL Do coxa Jesse, número 5, pegando o rebote na pecanária Virada a coxa branca no alto da glória Depois de escanteio, a bola sobrou Ele a queima a roupa, tem instante para o goleiro Galato, vira o jogo curitiba, Jesse Número 5, 23 minutos, segundo tempo Você vê de volta, a bola passou na primeira O Jailton, não deu, Jesse E perna direita, o zagueiro 2 para o coxa, 1 para o Atlético A pressão era muito forte Domínio completo do time do Curitiba Pressionando, o Galato já havia feito Duas defesaças, uma com o pé Outra com o braço lá em cima Curitiba em cima, o Atlético Paranaense Com o jogador a menos, sentiu a pressão Curitiba muito bem A finalização foi correta Sem a menor chance de ter feito Você revir Na virada do coxa Jesse, número 5 E aí a festa do zagueiro coxa branca São 24 minutos agora O Curitiba tem um jogador a mais em campo O Alexandro foi expulso Paulo Baia Pediu bem a bola, Marcinho Na cara do goleiro vai marcar Gol Gol do Atlético Marcinho No lançamento grandioso Para ele da grande área Marcinho na cara do goleiro Sem chance para Edson Bastos 28 minutos É a tapa final Veja só Ele entrou nas costas E tocou de primeira Sem chance para o goleiro Agora tudo igual de novo 2 para o Atlético 2 para o Curitiba É, se descuidou o time do Curitiba No setor defensivo Não marcou muito bem A jogada foi criada ali Pelo Rafael Miranda Que chegou Depois com Paulo Baia No passe preciso E aí a finalização melhor ainda Do Marcinho Que acabou entrando Nesse segundo tempo Mas que o Curitiba Se posicionou mal Aí o Rômulo Acabou de entrar Marcos Aurélio Vai tentar o Rômulo Ajeitou o Marcos Aurélio Pé na esquerda Bateu Para fora Passa a direita Do Galato Vai a linha de fundo Giro de meta Para a cobrança do Atlético Valence no giro Marcelinho foi para a bola Rolou para trás Para o Marcos Aurélio Bateu BOOOOOOOL O Marcos Aurélio Do Curitiba A jogada trabalhada E chamando atenção Para a turma da Grandiana Ele tocou para trás Marcos Aurélio Do jeito que veio Bateu E põe o Curitiba Outra vez em vantagem 47 minutos Segundo tempo do jogo Marcos Aurélio Camisa número 20 Vesta coxa branca No alto da glória Agora Curitiba 3 Ataque 2 É A bola parada Pode decidir o jogo Não terminou ainda A jogada foi espetacular Agora Falta de marcação também Ninguém acreditou Com total liberdade Ele chega e enche o teto Aí o Galato ficou Só olhando Porque não dá para fazer Absolutamente nada Bola parada Decidindo o jogo Marcos Aurélio Muita festa Da torcida Que o seu branco Evidentemente Muita festa também Do Marcos Aurélio 3 a 2 O Curitiba vence Terminou Apicolado Apicolado